Aleluia! 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 É o meu display, ele ganha. Foi você que pediu. Ah, não tem dúvida. Não tenho pra defender isso não, tá? Vou querer guardar meu único go aflamejante de novo e montar uma bosta. Acho que sim. Falou que já tava tipo stop blowing my mind. Boa, essa é uma boa mão. Good hand, good hand. Nossa, eu tô tendo sorte com esse deck e eu tô começando em segundo, velho. Tudo bem, não, isso tudo bem. Aham! Valor! Yes! Pra que usar moeda se eu tenho Leviathan? Domingo foi o melhor de string que eu já tive, é nóis, Fernando. Se ele tá voando com o Tese sorrindo e olhando pra minha alma. Todo dia, galera, todo dia. Mano, esse Leviathan foi a melhor escolha do meu deck, na moralzinha. Polimorfia nisso? Ok, cara, ok. Ok, beleza, beleza. Vou pressionar ele. Vamos forçar outra resposta aqui, né? Ok, eu acho que a gente tá vendo esse jogo por enquanto. O cara tem que ter muito late game pra ele ganhar esse jogo, né? Porque eu tenho late game que sobra. Ah, ele teve um alcance. Não, pera, isso não é o suficiente? Deixa eu pensar se eu não tenho motor jogado, decente. Eu tô pensando em usar isso aqui, faço a troca aqui e pingo aqui. Vou ter uma, não sei quanto, 1 e uma 2,2. É forçar o ping dele. Que outra troca eu tenho aqui? Eu posso bater isso aqui e abaixar esse cara. Deixa eu gostar aqui. Usar esse cara, moedar e ping, velho. Vem que vai ser difícil tirar valor desse cara. Posso acender o seu... Posso acender o seu povo? Jogando lento, ganhando valor. Tamo de boa, tamo de boa. Forçando pings estranho nele. Indo pro late game, que é onde eu vou reinar, eu espero. Uau, evidente. Grande evidente. Um pouco atrasado. Eu vou usar a dragoleta aqui mesmo. Forçar mais tempo na mesa, teado. Agora eu já tô sobre... Na frente dele, sobre valor, teado. Tudo bem ligar esse valor aqui a mais. É... A questão aqui agora é de não perder a mesa, teado. Então tem que pressionar tempo na mesa. Precisamos purificar... Coisa era o pick de Leviathan. Peraí, cera. E Krogmaros. Mas, tipo, durante o pick... É que esse deck... É que durante o pick tá melhor pra explicar, teado. Mas esse deck, se você reparar, não tem um criaturas das manas. E esse foi, eu acho que o meu último pick. E aí, tipo, daí eu falei, mano... O Leviathan não é a melhor carta aqui. Mas eu vou pegar o Leviathan. Eu vou pegar o Leviathan. Porque... Porque ele vai me ajudar a limpar a mesa. Que é o grande problema desse deck. Meu late game tá muito foda desse deck. Tá muito foda. Tem um Conjurador Etero. Tem um Dracula Azul. Ele não dá ilha do sol. Três invocadores sem rosto. É... Então, tipo... Eu precisava, tipo, de formas de lidar com a mesa, Teno. Ah, essa é uma boa carta, hein, cuzão. Ficou assim que usar um gol flamejante nisso. Que merda. Eu vou... Talvez eu possa responder com outro invocador aqui. Invocador pinga. Pinga aqui. Anão do ferro negro. Faz a troca. Baixa a Berserker. Acho que eu prefiro isso. Ah, mas essa foi uma boa carta, hein, velho. Cadê minha mana extra? Isso aqui foi bufado, gente. Não sei. Talvez eu devia ter baixado isso. Porque eu vou ficar... Eu tenho muito late game. E eles podem coagular na minha mão. Fica meio estranho pra eu ficar baixando cada carta. Vamos esperar que ele dá um bom gol flamejante aí pra gente. Vamos ver o que ele faz. Do jeito não vai dar, não. É, isso é meio triste até. Bom, tudo bem. Tem um bom turno ainda. Bom, isso eu vou fazer. A questão aqui é... O que eu quero baixar? Eu quero baixar isso e ser mais vulnerável a um dano em área. E seguir a curva. Um dano em área, não. Uma remoção. Ele usou uma polimorfia no começo. Talvez ele tenha outra, né. Mas se ele for usar uma polimorfia, eu quero que ele use agora, né. Em vez de usar nisso, certo? Eu vou pegar essa carta. Uau, que iolo. Por isso que eu não pego essa carta. Esse force ping dele fica bem estranho. Olha, nessa carta eu não tenho mais bola pra pegar essa carta. Foi o que eu falei, tá? Eu fiquei perdendo a explicação dessa carta e eu explico de novo. Essa carta, no geral, você vai se dar bem com ela. Ela vai te ajudar. Tirando isso, tem algumas nerdas que podem acontecer que é absurda. E a pior merda de todas é você descartar a sua mão inteira. Então, é meio foda, tá? Bom, aqui eu vou fazer a jogada super valor, sinceramente. Tô muito na frente. Eu vou só ganhar valor. Vou segurar o jogo de boa. Só ganhando valor, de boa, lentamente. Eu tava pensando em comprar aqui, mas eu acho que agora tá um bom momento pra ele usar uma entidade de espelho aqui. Top deck, uma remoção. Ok. Pingou. E... Ah, punido. Eu punido. Essa carta é tipo aquele 1% vagabundo, exatamente, né? Jogando de boa aqui, lentamente, fazendo meu jogo aqui. Super de boas. Super lentamente. Um passinho da tartaruga. Essa carta da esquerda, eu acho que ele tava segurando essa carta. Hum, crack. Crack é triste, mas tudo bem. Continuar jogando lentamente aqui? Dito que sim. Bom. Bom. Bom, vamos descobrir se ele tem um skill strike aí. Já tá uma ótima mesa com um skill strike. Mas acho que ele não tem, não. Tô sentindo que ele não tem. Se ele tem, ele tem que usar aí nessa mesa e ainda sobra um elemental ainda vivo. Isso me cheira a desespero. Tô usando o crack. Ele puxou isso da onde? Eu perdi, velho. Tava na esquerda aqui? Ele deu top deck? Eu gosto disso. Nossa, ação bem estranha. Tinha esperado que ele não tem outro skill strike. Vai ficar meio ruim pra gente. Fica meio chato, mas a gente vai ter iniciativa de mesa ainda. Uau. O que é isso? O que é isso? Bombardeiro louco, louco. Bom. Top. E, pra finalizar... Cavalgant, gente. Vai fazer o quê? Ah, boa escolha. Acho que tá certo. Acho que fez a escolha certa. What? Ele me deu letal nesse ping aí. Não sei o que foi isso. Deve ter desistido. Não sei. Tô usando o crack. Tô usando o crack. Foi você que pediu. Olha lá, tô começando o segundo toda hora, velho. Que delícia. Será que eu mantei o gigante do Marvel? Não. Não tô com early game nenhum. Mas meus early game, certo? Quando o flame strike mata todos, o efigie vai em qual? No... 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 Que na esquerda? Não. Primeiro que se abaixou, acredito eu. Acredito eu. Não tenho certeza, não. Ah, uma curva. Louco, cara. Seria engraçado se eu não tivesse o Leviathan, ele tivesse puxado agora. Se o Leviathan... Se eu puxar outro evocador sem rosto, minha mão tá ótima. Ui, assustador. Mas tudo bem. Eu tenho um counter decente pra isso. Cruzada, escarlate, fronhelis. Fronhelis! Perna cruzada! Perna cruzada! Se eu já tenho uma resposta pra isso. Uau! Mentira que eu vou ter a resposta perfeita. Sério? Holy fucking Jesus, velho. Não acredito, velho. Tudo bem, eu consigo lidar com isso ainda. Mas, uau! Xiii, torno babaca do meu amigo. Nosso querido amigo Warlockzinho, babaca. Uau! Isso foi ridículo. Ainda espero que eu compre outro evocador. Pra ficar boa a mão. Pra ficar boa a zona. Se não, não tem um bom turno próximo. Ele tapou, isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. O mestre deu pra mim. Você gosta de brincar com o fogo? Ok. Eu não estou mais assim. Ó! Justa essa carta, galera. Essa carta é justa. Seis manas. Estou no quinto turno, né? Baixar duas, cinco, cinco. Normal. Essa carta aí. Nossa senhora. Blizzard. Ai, Blizzard. Por que você não é uma arena? Manda um oi pra minha mãe. Oi, mãe do... Oi, mãe do... Ma... Ué? Mayuton! Oi, mãe do... Que ridícula essa carta minha, né? A luz não discrimina a gente. Tadinho, velho. Ele devia ter guardado mais um pouco isso. Ele tá guardando... Oh! Vamos ver o que que sai. Tá bom. Fez. Eu não quero fazer troca aqui, Tadinho. Não é uma boa troca pra mim. Eu tenho um Minion maior. Eu quero tirar a vida dele porque ele é o Arlock, Tadinho. Que isso? Fogo no inferno. Tô ok com isso. Tô super ok. Ele usou um fogo no inferno pra praticamente matar uma 3-3. Isso eu não tô tão ok assim. Turno estranho. Queria muito abaixar a andarilha, Tadinho. Eu vou nessa? Vou nessa, Tadinho. Eu vou abaixar a andarilha. Fica meio estranho pra ele. Ele, teoricamente, não vai ter como fazer uma boa troca. Ele vai ter que aguardar um turno. E aí eu dou um Gol Flamengo diante nele. Uh! Ah, ok. Isso é ok. Beleza. Ganhei valor. Absurdo, hein? Ganhei valor absurdo. Vamos continuar com a pressão? Ou será que não? Continuar com a pressão, não. Eu continuaria com a pressão se eu tivesse algum Reach no meu deck. Mas no meu deck eu não tenho dano bagulho. Então o meu deck, o dano dele é puramente das criaturas. Eu tenho que controlar mesmo quando eu tenho boas trocas. Essa foi uma boa carta pra ele, né? Essa foi uma boa carta pra ele, né? Beleza. Eu gosto mais disso. Tô impondo mais coisa na mesa, certo? Tem o Letal próximo turno. Tô impondo mais dano na mesa. Preciso de uma resposta louca aí. Vamos ver se vai ter outra resposta louca. E... Isso eu sinto pra parar? Ele tapou. Acho que ele me deu Letal. Essa tapada aí. Ah... Flame Strike... Não. Não me deu Letal, não. Mas bom. Vai ser Flame Strike de que forma, certo? Ah... Aí eu bato aqui... É, não vou ter Letal. Então... Vamos continuar fazendo as trocas aqui de boa. Skill Strike... Blá, 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 blá. Letardadice. Fácil. O que é Richie? É... O que eu falo é Richie. O que eu falo normalmente. É uma palavra inglesa que eu uso, tá? Seria Alcance, né? É que eu escuto muito... Gringo falando, tá? Eu meio que pego mania de falar umas coisas meio gringas, tá? Não é que eu pago o pau, tá? Mas é Alcance, tá? Alcance, normalmente, é tipo... É... Você tem... O cara tem 5 de dano na mesa. Ele precisa de 7, tá? Então ele usa alguma carta pra dar um alcance pra ele ter 7 de dano. Tipo, o Sardin tá abusivo, tá? Ele buffa a criatura dele. Ou ele usa uma seta de gelo, que dá mais 3 de dano a uma criatura, tá? E daí, normalmente, eu uso esse termo aí, que fica mais fácil. Falou Rich, tá? O cara não tem Rich, tá? Ele não teve alcance pra matar aquela criatura no último turno. Ele não teve Rich. Então eu vou conseguir fazer tal coisa nesse turno, tá? Hum... Cria de Nesoff. Não, muito cedo. Too soon, executor. Too soon. Basicamente, dano direto. Seja investida, spell. É tudo que dê mais dano, né? Normalmente. Por que seu game é português? Cara, porque eu falo português. Eu acho dublagem fantástica. Eu não vejo por que usar inglês. Eu já falava brincando aí, paga pau. Eu uso o game português que eu não pago pau, velho. Ok, esse foi um começo formidável pro nosso oponente. Começo formidável. Assustador. Só me scare shit right there. Rich é um atributo de Magic, tá ligado? Que é usado pra defender a criatura que voa. Verdade. Eu nunca parei de pensar nisso. Bem pensado. Uau. Ok. Tá ok isso? O que eu faço? Se eu baixar isso e isso, eu tenho que sacrificar esse porco aonde, né? Nossa, turno estranho. Eu acho que é muito bom eu baixar esse doido. Porque praticamente eu tô baixando duas criaturas três semanas. Eu acho que eu vou sacrificar esse porco de graça. Só por causa desse cara mesmo. De qualquer forma não tem utilidade pra esse porco. Ele vai morrer meio que de graça, Ted. Ele vai morrer meio que de graça. Então, vamos lá. Ou é isso, Ted. Ou eu baixei a escarlacha de cruzada aqui. Não é boa nessa mesa. Não faz muita coisa. E meu porco vai face. Dou um de dano nele, Ted. Dá um de dano nele é irrelevante, Ted. Então vamos fazer a melhor jogada de tempo. Porque normalmente, começo do nosso super lanche foi muito bom. Questão de tempo. Agora ele descurvou um pouco, né? Ele baixou duas criaturas fora do turno. Da curva. Mas, meu late game é muito bom. E eu acredito que no late game eu ganho dele. Ha ha! Ai, que delícia. Vamos baixar isso aqui que o pune aranha é dele. E como ele é paladino, a gente tem que respeitar os buffs dele, tá? Essa aranha pode dar uma benção dos reis e ainda me estuprar aqui, Ted. Mas, não tem como jogar em cima de tudo, né? A gente faz a melhor troca aqui. Deixa ele numa situação desconfortável. Próximo turno eu posso usar cruzada mais canhão, se eu quiser. Posso ser cruzada e pingue mesmo, que tá bom também. Tá bom também. Faz sentido eu matar isso? Isso eu vou fazer certeza. Acho que faz sentido eu fazer isso. Eu fico mais vulnerável à consagração? Fico. Então, eu vou fazer assim. É porque assim ele pode usar poder heroico pra bater aqui, se quiser, Ted. Mas tudo bem. Tô louco. Ok. Acabou fazendo o que eu falei. Tudo bem. Eu não estou mais afim. Minha lâmina tá com sede. Que carta idiota. Essa carta é muito idiota. Vai tomar no cu, Blizzard. Na moral. Eu não consegui engolir essa carta, velho. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Que carta idiota, velho. Que carta idiota, velho. Essa carta é muito imbecil, velho. Nossa senhora. Eu tô ficando salgado só de jogar ela, velho. Eu tô utilizando e tô ganhando com ela e tô ficando puto, velho. Essa carta é muito babaca. Olha o turno que o cara tá fazendo. Que lixo, velho. Tipo, a minha criatura que eu invoquei aqui de três manos vai matar esse bicho. Eu nem preciso fazer isso. Meu Deus. Isso vai ser ridículo. Isso é fucking ridículo. Ele é paladino ainda, então eu vou respeitar as criaturas dele. Mas nem tanto, né? Esse é 13 de dano. Justo. O cara tá justo. Olha só, ele é paladino. Ele me puniu. Não. Tem um 15 de ataque na mesa. Não. Uau. Jogo justo. Jogo justo. Eu tô começando de segundo toda vez, velho. Que rabo do caralho. Mas eu preciso de criatura de três manos. Eu acho que eu vou deixar o Nulificador de medo, velho. Porque o Nulificador tem bastante criatura de Elagina que eu consigo... Ele ajuda a lidar, velho. Ajuda. É, minha mão não veio muito boa, não. E essa juba tá da hora, né? Oh, fuck. Oh, shit. Ah! É 37 anos, porra. Bem jogado. Melhor pick que eu já fiz na minha vida. Eu acho que eu tenho que... Eu... Não. Tô fingindo estar na semana que vem. Se você não suporta, tá... Manda um e-mail lá que eu te respondo de boa, cara. Caga... Caga demais, CDP. Caguei onde, velho? O que eu fiz? Onde que eu caguei? Caguei nada, velho. Nesse jogo eu acho que tá ganho, velho. Eu acho. Porque eu vou... Meu terceiro e quarto turno não vai ser muito bom. Mas meu quinto turno vai ser isso. E meu sexto turno vai ser isso. Aí, cuzão. É bom esse Ladino ter boas respostas, né? Ai, Leviathan, velho. Isso é ridículo. Oh, louco! Que jogada de tempo. Holy fuck. Ok, cara. Ok. Eu tenho um ponto fraco de Ladino. No Lificador. Eu acho que eu devia ter baixado isso aqui, sinceramente. Mas talvez ele não faça troca nesse turno. Daí eu baixo isso no próximo turno? Acho que não. No próximo turno eu acho que ainda é melhor baixar isso. Não. 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 Não funciona assim, não, cara. Disfarça aí. Disfarça. Disfarça isso. Aponta nas criaturas. Fala... Oh, não. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Não. Não dá, não. Não. Não dá. Ok. Ele tem uma punhala criança, acredito, na mão, velho. Porque apunhala criança ia finalizar, daí sim, ser feito aqui, né? Então, tenta lembrar disso. Então, apunhala criança vai morrer nisso aqui, né? Ah, ele tinha isso, porra. Pensou ainda pra caralho? Beleza. Bom, bora lá. Ok, uma carta humilde. Ok, me dei mal. Normalmente um RNG mal aqui, velho. Bom, o problema aqui é que, tipo... Isso aqui foi bem ruim, tá? Não ter vindo uma 3-3, pelo menos, pra finalizar essa criatura. Não vou ter uma forma eficiente de matar essa criatura dele, tá? Isso é meio ruim, tá? Eu não vou conseguir ganhar muito valor com essa criatura. Depende do que ele abaixar aqui, eu não sei... Se ele baixar, por exemplo, um ogro aqui, eu vou ficar numa situação meio ruim, então. Mas eu acho que ele não vai abaixar um ogro. Ele tem uma carta de 3 manas de Ladino na mão, que ele não mostrou até agora. Um Acredito Apunhala Criança. E uma carta de Mago. Espero que não seja Skill Strike. Apunhala Criança aí. Tem Seviscerar, velho. Nossa, Lama da Perdição. Holy fucking Jesus. Assustador. Ok, o cara tá fazendo jogadas de tempo assustadoras. Então vamos relaxar a pica dele aí. Vou. Pelo lá, eu posso continuar jogando isso? Eu não acho que ia ser muito bom baixar isso agora. Eu vou controlar mesmo. Ele tá ficando sem carta na mão. Ele tem uma carta de Mago e duas cartas. Eu acho que eu prefiro baixar isso aqui, tá? Deu um corpo melhor. Ah, difícil. A única coisa que eu baixar aqui não vai ser muito bom. Vai morrer pro que ele for baixar, tá? Eu acho que a melhor coisa pra baixar aqui é isso ainda. Mas eu acho que é importante eu seguir a curva o melhor que eu conseguir, tá? Então, eu vou usar isso. É importante usar minhas cartas na curva, tá? Pra eu não ficar atolado com muita carta na mão, tá? Ah, ok. Mas não ativa em média. Beleza. Eu posso ser punido por um... Não é tudo bem, então. Eu tenho igual plomejante na mão, tá? Eu ia falar que eu posso ser punido por um assassinar ou um aturdir. Punhola criando assim muito aqui. Que jogada bosta. Ia ter limpado a mesa, cara. Eu limpei a mesa. De que forma, velho? Não sei se reparou. Eu matei o 4-2 dele. Não matei? Matei, né? Então... Deu na mesma. Só que eu segui a curva. E isso é importante. Foi isso que eu falei. Isso que eu comentei. Essa foi minha explicação. Esse foi meu blá, blá, blá. Bom. Próximo turno eu posso baixar Andarilla e Efigie. Então, acho que eu vou baixar isso aqui agora. Mesmo ver o que acontece. Ué, não procou duas vezes. Triste. Isso aqui não é muito bom assim. Mas fica uma situação meio estranha pra ele. Porque ele quer matar com esse Draco isso aqui, teatro. Vamos esperar que não tenha o Viscerar na mão. Ele quer matar o E7-4 aqui, teoricamente, também, tá? Então, ele precisa de um Reach, alguma remoção na mão, tá? Uau! Você não vai fazer isso. Não. Não. Você não fez isso, cara. Não. Eu não... Ai, que ingênuo esse cara. Ai, que ingênuo. Ok, cara, ok. Eu não sei, teoricamente, usar isso e isso aqui ainda é muito bom, teatro. O que você vai fazer? Mas, é, vamos lá, né? Vamos ver o que sai aqui. Aqui, não quis matar o meu bicho? Bem jogado. Poderia usar espalhador de dano em tudo dele, mas não vejo diferença, tá? Amigo novo. Esse não é um eficiente que eu gostaria de usar, mas... Eu tô muito na frente de valor, tempo e tudo nele, cara. Então, eu vou usar esse eficiente só pra gerar mais tempo sobre ele, né? Ele provavelmente vai querer matar isso, né? Ele matou a criatura errada. Ele matou a criatura errada. O Ogre errou, eu não vi, velho. Ele realmente atacou aquilo, né? Eu não tô louco, né? Ele realmente falou, vou atacar aquilo, né? Meu filho, como é que você ganha esse jogo? Eu não sei. Ah, eu tenho letal aqui, velho. Vejamos. 10, 15, não. Mas, cara, como é que você ganha esse jogo? Na moral. Você não quer desistir, não? Poupar nós aí, não? Sei lá, velho. Vou jogar em cima de traição aqui. Vamos proteger aqui. Faço troca segura, de boa. Sei lá. Tem um letal lá no próximo turno. Mano, tadinho desse cara, velho. Começo, mano. Pior que o deck dele tá bom, velho. Não, não tá tão bom assim, não. Não tá tão bom assim, mas tá bom, velho. Tá bom. Esse cara sofreu demais, velho. Tadinho. Ele ainda me andou bem jogado, velho. Ele devia estar angustiado nesse jogo, velho. Foi ridículo esse jogo. Foi ridículo. Foi ridículo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti